Olá, eu sou o BR Titar e seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje estamos de volta com mais uma PS Live, mais uma vez na Tier Sword and Shield, desta vez Underused. Vamos testar as coisas novas que temos na Tier, né? Se você não viu, a gente teve um Shift meta bem pesado antes de ontem, então a gente tem coisas como Aedes Lash Tyranitar em Underused. Se você não viu, eu fiz um vídeo falando sobre isso ontem, explicando como funcionam as Tirs da Smogon, como funcionam essas movimentações e também dei uma pequena explicação sobre o que eu acho sobre o Tarantar e o Aedes Lash nessa geração. Então dê uma olhadinha lá, caso você não tenha visto, porque eu realmente acho que ficou muito bom o vídeo. Modéstia à parte, né? Pois bem, então eu vou utilizar hoje essa equipe que eu peguei do Flintinator, que é um dos melhores jogadores que a gente tem de Pokémon em regras de Smogon atualmente. E ele tem coisas bem legais, Aedes Lash e Tarantar, que não podiam faltar, Terrakion, temos também Kyurin, que foi um dos que caíram junto, Heracross e Rebomb, achei bem legal o time. E é isso então, eu vou procurar a primeira partida e assim que eu encontrar o retorno. Bem, voltamos e vamos lá então. Bom, a gente vai jogar contra Aedes Lash e Kyurin. Eu gosto de Terrakion nesse jogo, embora ele tenha Mantine, eu acho que Stone Edge não é uma entrada muito feliz pra ele. Se eu conseguir colocar o Ebs, vai ser muito bom. E eu acredito que ele vai começar de Incineroar aqui. Terrakion e Tarantar é com Chopaberry e Rox, então pode ser legal, principalmente pra pegar Aedes Lash, pode ser bom. Ele é mais lento do que Aedes Lash, então eu consigo dar um bom dano. Vamos ver... Choice Specs Kyurin também é super legal contra esse cara. Heracross também pode ser bom. O problema é aquele Mantine, pro Heracross aquele Mantine pode ser um problema. Embora eu seja mais rápido, né, então talvez se eu tiver com Guts ativo pode ser interessante. Eu abri de Rebomb, eu acho que Rebomb é interessante. Eu abri de Aedes Lash, o que não é dos piores casos pra mim. Porque eu posso simplesmente clicar Stick Web. Eu não acho que ele vai me derrubar em um, se ele clicar, por exemplo, Shadow Sneak. E também não acho que ele... Bom, sei lá, vamos aguardar pra ver. O fato é que se eu conseguir o Ebs, eu consigo pressionar ele a ponto de... Ele não conseguir entrar com a Mantine. E isso seria bem interessante. Clicar Stun Support também poderia ser legal, mas daí deixaria meu Tarantar mais rápido do que o Aedes Lash. E aí isso é algo que eu não quero, porque eu quero que o Tarantar ataque o Aedes Lash quando ele estiver na forma espada e não na forma escudo. Então, obviamente, o Tarantar tem que atacar depois. Aí, Flash Cannon veio. Maravilha. Aqui, acho que eu vou Heracross. Me parece safe. Eu vou clicar Swords Dance na possível King's Shield. Exato. Swords Dance saindo, mais o Guts. Mais o Guts ativo. Então, aqui esse knock vai doer em praticamente tudo que esse cara tem. Ele foi em Cine Roar. Cara, você não vai ficar feliz disso. Pau. Eu sou mais rápido do que o Cine Roar, então... Eu estou bem safe para, de repente, clicar Fassade. E acho que esse Fassade é Kill aqui. Ok, ele foi para o Aedes Lash. Particularmente, não vejo muito motivo para isso, mas esse knock vai doer. Se ele clicar aqui em Shield, boa jogada. Mas esse knock vai derrubar, exato. Então, nos livrar de Aedes Lash. É um... Nossa. Porque agora eu posso clicar Close Combat, eventualmente, em praticamente tudo. Inclusive nisso. Eu poderia clicar no knock de novo, mas ok. O Heracross conseguiu duas kills em pouquíssimo tempo. Isso é sensacional. Se ele for... Ele veio killin. Uau. Eu não sei exatamente por que ele veio killin. Talvez porque ele é Scarf. E ele sendo Scarf. O meu Taranitar vai tankar relativamente bem o que ele tiver. Eu acho. O Taranitar. O Taranitar me parece bem safe. Ele clicou Earth Power. Tirou uma boa quantidade, inclusive. O grande problema é que dropou a minha... Dropou a minha Special Defense. Eu vou clicar Taunt na possível entrada do... Oh, meu Deus. Eita. É. Aqui complicou porque eu não vou conseguir colocar Rocks como eu gostaria. Ai, ai. Eu posso ir killin também. Não vai dar muito dano em ser Power. É. E aqui... É um Free Freeze Dry. Freeze Dry vai tirar um bom dano. Esse bicho vai manter o... Ok. Acho que o Freeze Dry aqui é bem safe, inclusive. Ai, Celeb. Você não vai gostar disso. Vai tomar 2 hit que eu faço. Fácil. Mais um Freeze Dry saindo. É. O cara perfeitou. Maravilha. Bom. Primeiro jogo bem legal. O Heracross deu muito trabalho para o meu oponente. O Taranitar não conseguiu fazer nada. A Slash nem entrou em campo. Mas vamos lá. Vamos seguir, então. Vou procurar mais uma. E assim que encontrar o retorno. Ok. Estamos de volta. E... A gente tem ali... Um time que me parece interessante. Com tal um Flame. É... Lycan Rock também. O Rocks possivelmente está no Lycan Rock. Isso é importante ter em mente. Deixa eu ver. Eu acho. Eu queria causar um pouquinho de dano naquele bicho ali. Só um pouquinho. Porque eu não tenho Priority. Isso é um ponto bem negativo dessa equipe. O problema é se ele clicar a Slash Rock e ele me leva. Ele leva a Rebomb em 1. Isso é um problema. Eu vou Taranitar, então. Acho que a Play começar de Taranitar. Ele começou de Taran Flame. Ótimo. Eu não sei se Natural Gift me derruba em 1. Mas como eu sou Chopra Barrel, eu acho que vale a pena arriscar. Ele foi Konk. Ahn... Bom, já coloquei Rocks. Não vejo o Taranitar fazendo muita coisa. A não ser ajudar contra a Talon Flame. É... Terrakion é bom. Kyurin é super bom nesse jogo também. É... Heracross. Nem se fala. O grande problema é o Talon Flame. Ahn... Hum... Tô pensando em Rebomb aqui, hein. Eu vou fazer isso. Eu vou Rebomb aqui. Ele clicou Knock. Tirou uma boa quantidade de dano. Não vou mentir. Ahn... Eu poderia clicar Moonblast. Mas eu acho que o EBS é... Ahn... Não preciso de EBS. Vou Moonblast. Mac Punch não vai me derrubar nunca. Goni Conkeldor. Então eu consegui derrubar o Conkeldor, que é uma ameaça tremenda pro meu Taranitar. Pro meu Terrakion. Pro meu Kyurin. Então eu acho que foi uma boa jogada aqui. Se ele for Lycan Rock, tá tudo bem. Porque... Ele viu Lycan Rock de fato. Aqui possivelmente ele vai clicar Celerock. Isso aí tem 350 de Speed. Ahn... Ele é mais rápido do que tudo que eu tenho. Literalmente, com exceção de Rebomb. Então esse Celerock vai doer. Hum... Por outro lado, eu acho que o Taranitar consegue a kill com... Com... Super Power. Eu posso guardar isso pra depois tentar colocar o EBS. Se bem que o EBS aqui só vai servir pra caso aquele Dharmanitan seja Scarf. Ahn... Eu vou clicar Shadow Ball. Me parece uma boa jogada. Ele indo Magneton não vai conseguir muita coisa. Porque Magneton não bate tão forte quanto Magnezone. Ahn... E ele não tem mais acesso a Redenpower Fire. Porque Redenpower não existe mais. Ahn... Shadow Ball me parece uma boa play. O problema é se por um acaso ele resolver ficar. Ahn... Iron Head também pode ser bom aqui, viu? Porque o Talon Flame perder... É... Ah, eu vou clicar Shadow Ball. Vai, dane-se. Ok, tirou nada. E esse Shadow Ball vai tirar muito dano. É. Mais do que eu esperava, inclusive. Eu vou clicar King's Shield aqui. Sem motivo pra não fazer isso. Ahn... Ele clicou Celerock. Eu vou clicar... Oh, e olha lá. Agora o ataque dele tá dropado. Hum... E agora eu vou clicar Shadow Ball de novo. Ah, meu amigo. Sinto muito. Pau. Gone like an rock. Eu sinceramente não sei por que ele fez essa play de se tupar na cara do Aidslash. O fato é que independente do que entrar, eu vou clicar aqui em Shield. Se ele for Magneton, tá tudo bem. Ahn... Como eu mencionei, isso não vai conseguir me causar tanto dano. Porque ele não tem mais acesso a Redenpower Fire. É... Eu vou clicar Close Combat porque se tem Bolt... Nossa... Eita... Eita... Eu não tava esperando por isso. Eita, nós. Bom... Aqui eu posso ir taranitar e clicar... Hum... Acho que eu posso clicar até Super... Vou clicar Super Power. Não consigo ver ele entrando contra... Hum... Que isso aí é super bom contra mim. Ele não deveria sacar isso. Crunch me parece ok também. É, eu vou clicar Crunch, vai. É, 34... Ahn... Que judiação, velho. Que judiação fazer isso comigo. Pra eu ficar Full Power e salgar depois. Ahn... Ó... Dois turnos sem Full Power, hein, rapaz. Eita... E eu tô... Tô bonito no rolê, hein. Bom... É... O bom da Sandstorm é que ela vai conseguir quebrar... Ahn... O Gale Wings do Talon Flame mesmo. Ahn... Ele veio do Armani, então ok. Vou sacar isso aqui. Sem motivo pra não sacar. E se ele vier Talon Flame... É... Eu posso ir Q-Ring. É... Ele pode clicar Brave Bird muito fácil aqui, né. Bom, ele não pode entrar agora também porque ele vai tomar dano de Sandstorm. Então acho que ele vai ter que ir barrasquido aqui. É... O problema é que barrasquido é mais rápido do que tudo que eu tenho. É... Se bem que Q-Ring não se importa muito com barrasquido, né. Eu acho que não. Ele tem Psych Fangs... Tal... Ahn... Deixa eu pensar direito o que eu vou fazer aqui. Eu não quero perder pra Talon Flame. Mas existe uma chance de eu perder pra Talon Flame, o que é muito triste. Será que ele vai clicar Psych Fangs? Psych Fangs... Mas é que Fangs nem é Stab, cara. Ahn... 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 Eu acho que eu vou Q-Ring. Acho que é Play Q-Ring aqui. Ahn... Ele não sabe que eu não sou Scarf. Então ele não deveria ficar. Mas... Ele foi CC direto. Ok. E ele é... Bom... Ele tem ali do Close Combat. Me deixa um pouco mais tranquilo pra tentar de repente clicar nock aqui, por exemplo. Ou Close Combat. No meu próprio Close Combat. Mas acho que nock é a Play. Ele veio Talon Flame. Vai perder as botas, o que é ótimo. Meu Guts ativou. Hum... O problema é se Brave Bird vai tirar 1 milhão. Eu deveria sacar o Terrakion aqui. Entrar de Rebomb e clicar Stun Spore. Porque Gator Wings dele tá quebrado. Eu acho que essa vai ter que ser a única Play. O problema é que eu já perdi pra Darmanita também. Só tem que me lembrar. Hum... Eu vou clicar Fassade, vai. Ele clicou Brave Bird como previsto. Brave Bird. Hum... Eu sou mais rápido com Rebomb? Não, não sou. Nem contei Hacker. Esse Brave Bird, a não ser que seja... Ele não é Choice Band. Então eu acho que não vai me derrubar em 1. E em contrapartida ele cai no Recoil. Eu acho. Então eu vou clicar SD aqui. SD me parece ok. O fato é, eu preciso clicar SD. Porque o problema é que ele entra de Barra Skilled aqui. É, aqui eu acho que eu perdi já, na verdade. Porque o Barra Skilled entra e derruba tudo. É. Eu devia ter... Ah, devia ter jogado melhor. Eu devia ter colocado o EBS quando eu tive chance. Ele nem vai precisar entrar Barra Skilled? Ué? Será que esse Barra Skilled não é Max? Não é Max? Não, não tem como. Agora eu vou Rebomb. É. Ai, ai. Eu vou achar mais uma e eu já volto. Ok. Estamos de volta. E aqui tem bastante coisa, hein? Tem um Seismy Toad. Tem um Didi. Taranitar. Um monte de coisa perigosa. Nossa, que time perigoso da porra. Bom, o fato é que ele deve começar com esse bicho aqui pra me dar trabalho. Eu vou abrir direto de Killian, porque Killian tem um matchup relativamente bom contra quase tudo que ele tem, com exceção de Talon Flame. E eu quero tentar vencer. O grande problema é que eu preciso de webs, cara. Webs é super importante. Eu vou abrir de Taranitar, porque ele pode abrir de Talon. É. Eu imaginei que ele vai ter que sair. Impreterivelmente ele vai ter que sair. Então eu vou colocar Rocks. É, foi o que eu imaginei. Ele não vai Aid Slash, né? Se ele for Aid Slash, ele é corajoso, ok? Cara, eu nem sabia que Taranitar prendia Taunt. Só pra dizer. Ok. Agora eu vou Rebomb. Peraí. É, eu só have Duty Boots, ok? O Scout não vai conseguir Burn, que seria ótimo. Se não conseguisse, mas tudo bem. Eu vou clicar webs. O webs é seguro até certo ponto. Só tem que ver o que ele tem pra defogar. Cara, eu tô afim de clicar Stun Spore aqui. O problema é aquilo que eu já tinha comentado. Isso aqui vai ser bom ainda? Acho pouco provável. Eu vou clicar Stun Spore só pro Rax, mesmo. É, tipo isso, mesmo. Essa é a ideia. Agora eu vou clicar em Turn. Ele possivelmente vai clicar Flash Cannon. E aí eu vou em Aid Slash. Meu próprio Aid Slash. E ele pode ficar full power. Oh! Uhuhu! Aí sim, hein? Eu vou clicar King's Shield pra deixar ele tomar forma espada. Eita, ele clicou King's Shield primeiro. Eu vou clicar Shadow Ball, porque ele tá com chance de ficar full power agora. Pau, Goni. Nice. Ele tentou me pegar. Sem vergonha. Eu vou clicar King's Shield aqui. Safe. E ele vai clicar Dragon Dance. Eita, nós. Bom. Eu vou clicar Close Combat no possível. É, eu percebi mesmo que você tava querendo ser ganancioso. Toma esse Close Combat. Ele é Chopa. Tanca aí. Faz favor pra nós. Por que que você vai se topar o Tyranitar assim, cara? Sem motivo nenhum? Na cara do Aid Slash? Eu achei que com o Chopa Barrel ele tankaria. Mas aparentemente... Ahn... Mano. Por que que o cara tá reclamando? E ele, tipo, reclamou e desconectou. Pra que fazer isso, gente? Bom. É... É o típico de tipo jogador... Tipo, por mais hacks que eu sofra na minha vida, Eu não vou fazer um troço desse. Tipo, desconectar pra fazer o cara ficar... Ahn... Enrolando lá, sabe? Então, tipo... Pra que fazer isso? Tem que ser muito otário pra fazer um negócio desse. Ahn... Isso porque, tipo, ele tomou um... Full Para. Tipo, um Full Para pra ele resolver todo o problema. Não é porque ele tentou se topar o Tyranitar na cara do Aid Slash Por motivo nenhum, né? E, tipo, ele já tava mais um. Por que que ele não foi pro Crunch? Já que ele tava com feio de... Cara, um Tyranitar dando Crunch num... Num Aid Slash? Não faz sentido. Ele pode te falar... Prediquei o King's Studio. Ok, predicou errado. Perdeu. Vai colocar a culpa em um Full Para. Um? Para. Não tem cabimento isso que esse cara fez. Mas tudo bem. Ahn... Sem Choro Nem Vela. Eu vou procurar a próxima partida. E assim que eu encontrar o retorno. Ok, voltamos. É um time bem interessante ali, hein? Ahn... Tem Starming. Tem Porygon Z. É um time bem perigoso que deve começar diretamente com esse bicho aqui. Mas diretamente. Já sabemos. Com foco SESH. Aquela chatice de sempre. Eu vou abrir de Heracross. Eu sou Hardcore. Sou Hardcore, pô. Aí, ó. É... Acho que eu vou clicar... Knock. Primeiro. Pau. E agora eu vou clicar façade. Ok. Eu entendo que isso pode ter me custado bem caro. Mas... Eu posso tentar forçar ele a defogar. Se bem que ele não tem defog. Ele é Spin. Isso pode ser um problemaço. Ahn... Eu acho que ele vai clicar knock aqui. Eu vou rebomb. No knock dele. Colocou rocks. Eita. Pega. O cara gosta de hazard, hein? Esse homem gosta de hazard. Adeus, Kruk. Ok. Ele sacou dois monstros para colocar isso daí. Talvez seja bom. Talvez não. O fato é que eu vou clicar... E o turn aqui. E vou para o meu aid slash. Porque eu acho que ele vai clicar flash cannon. Essa é a play. Eita. O cara se tupou, mano. O cara se tupou. Eu vou clicar shadow ball. Na moral. Ai, 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 ai. Você não vai tancar isso, jovem. É. Eu não sei porque o pessoal está se tupando igual louco hoje, velho. Tá louco? Faz a conta antes de se tupar, mano. Não estou entendendo mesmo. Memo, memo. Tipo, o cara se tupou o Totomise. Beleza. Se ele tivesse me batido, eu teria caído. Mas eu não tinha outra opção. E vai que ele se tupa de novo? Será que ele... É, eu vou clicar close combat. Não preciso set up dele. Eu sabia. Por que que o cara está se tupando tudo, velho? Você é louco, mano. O cara está simplesmente querendo jogar o jogo inteiro fora. Não, eu vou set upar tudo. Dane-se. O homem achou que só porque ele tem um monte de bicho broken, ele colocou hazard, ele pode sair set upando tudo que ele quiser. Aí não, né? O senhor me respeite. Eu sou um amador em Underused. É, eu joguei pouco Underused dessa geração. Mas daí já é demais, né? Ficar querendo set upar igual um louco na minha cara assim. E não temos condições. Isso aí não se tupa. Então, pelo menos eu clico o King's Shield aqui. Psyche. Ok. Tire and Tire. Vai tancar relativamente bem o que esse bicho tiver. Isso aqui é mais rápido do que aquilo. Então, eu tenho que ter isso em mente. Acho que Psyche me leva aqui. Bom, eu vou Tire and Tire. Dane-se. Vou tomar um milhão. Hazard, Poison. O cacete. Mas tudo bem. Clicou Hydro. Boa Predict. Eu sou mais rápido com a Rebomb. Terrakion. Acho que Killrin tanca praticamente tudo que isso aí tem. Não tanca? Vamos descobrir agora. Vamos mandar um Freeze Dry na lata. Porque ele pode achar que eu sou Scarf. E o Freeze Dry vai tirar um bom dano do Heracross. Deve ser To Hit Kill depois de areia. Eu acho, né? Por que ele deve ter Rapid Spin, Ice Beam, Psyche e Hydro Pump. É, eu acho que o Ice Beam não me derruba nem o Psyche nem o Hydro Pump. Então aqui é mandar o Freeze Dry na veia. Que o Freeze Dry derruba o Starming e é To Hit Kill no Heracross que não vai hospedar o meu Kyurin a não ser que ele seja Scarf. Mas como o cara tem um Hyper Offense que clica se tupando igual um louco. Não sei não, hein? Não sei não. O fato é que a minha Rebomb entra no Heracross depois e clica Moonblast. Esse jogo está relativamente encaminhado. Eu não sei... Vamos ver, vamos ver. A ver, como diria o Ligeng. Vamos ver. Mas o fato é que eu não vejo muita saída para o meu oponente. A Rebomb tem Speed Control, é mais rápido do que tudo. Bate forte no Heracross. E... Hum... É, o Heracross não vai conseguir dar dano o suficiente e ser rápido ao mesmo tempo. Então, tipo, se ele abrir mão do Guts para ser Scarf, meio que ele não consegue o dano necessário para conseguir, por exemplo... Sei lá. Não, eu acho que... É, eu acho que ele não derrubou o meu próprio Heracross se ele for Scarf. Esse é o ponto. Que eu estou já com Burn e tal. Hum... Só esperando o meu amigo clicar. Está demorando. Confesso. Mas, tudo bem. Por enquanto, estamos indo bem. Eu gostaria de aproveitar enquanto o Gliscor AMV está pensando para reforçar para você que não viu o vídeo de ontem, que você dá uma olhadinha lá. Porque eu expliquei a sua pergunta. Por que Tyranitar está em Underused? E por que Aedes Lash está em Underused? Eles são ruins? E isso vale para outros Pokémon, sabe? Eu acho que a avaliação que eu fiz ontem, você pode estender para outros monstros, como, por exemplo, Terrakion. Como, por exemplo, Kirin. Como, por exemplo, Gengar. Que já está aí há algum tempinho. Então, assim, são avaliações interessantes. Eu vou achar, acho que a gente deve ser a última desse vídeo assim que eu encontrar o retorno. Ok, estamos de volta. E o time do cara parece ser um típico anti-meta que a gente tem agora. Porque Crowdant quebra esses dois. Isso aqui também dá um bom trabalho para esses dois. Ele é imune a Ghost. E dá super efetivo no Tyranitar. Então, aquilo ali é um problemaço para mim. Ribombi vai ser mega importante nesse jogo. O fato dele ter Skarmory pode ser chato. Porque eu vou precisar... Eu vou ter que tomar muito cuidado. Vou ter que usar o Aidslash e o Kirin para quebrar aquele Skarmory de forma bem consistente, eu acho. O fato é que ele deve abrir de... Noivern ou de Obstagum, acho que não. Acho que ele não vai colocar o Obstagum, que é o Incondition máxima dele logo de cara. De fato, abriu de Noivern. Eu vou clicar em Stealth Rock. Não acho. Ok. Me dá o Choice Scarf. Ah, foi Choice Specs. Não. Whatever. Eu acho que ele vai clicar Trick de novo. Por isso que eu vou ficar. Ou ele vai clicar em... Ah, ok. Ele foi Skarmory. Eu não acho que ele vai defogar aqui. Então eu posso, de repente, clicar... Ah, difícil. Mas acho que eu vou Kirin. Kirin Specs vai dar um bom dano nesse Skarmory. Clicou Defog. Lá vem o Ice Beam. Bem doído. Se ele for Crawlent, ele é louco mesmo. Daí lascou. Se ele for Hard Crawlent. Esse Ice Beam vai tirar um bom dano de tudo. Com exceção do Crawlent e do Chandler. Ele pode predicar o Freeze Dry. E não ir Crawlent. Eu não iria, pelo menos. Mas eu não estou na cabeça do meu... Ele foi Chandler. Ok. O Ice Beam vai tirar um bom dano também. Nossa Senhora. Tu hit KO, cara. Adeus, Chandler. Mano, vocês acabaram de ver o Kirin solando um Chandler. Só queria ressaltar esse momento épico da sua vida. Quando você vai ver isso de novo? Não sei. Agora eu vou tomar um Epic Sweep de Crawlent. Pode ser. O fato é que eu acho que Terracion não faz nada nesse jogo. Então eu vou Hard Terracion aqui. Vai que isso aí se etupa, sei lá. Clicou Knock. Vai ativar meu Just Filed. Eu vou clicar em Cici. Nossa Senhora. O cara é doido. Aquilo ali é Choice Band? Pelo jeito. Eu vou clicar aqui. Dane-se. Ele foi... Ele está aí. Então eu vou para este monstrinho aqui. E vou clicar... Stuff Rock. Ok. Ele foi para isso aí. Agora eu entro de novo com o Kirin. Ou eu posso ir até Heracross e se topar, hein, velho. O que isso aí pode ter, velho? Burgeon. Eu vou aqui o Indane-se. Oh! Body Press. Boa jogada. Eu vou clicar Freeze Dry agora. Se bem que ele pode muito bem manter o Body Press. Eu vou mandar esse Beam, vai. Putz. Ele foi com Chandler naquela hora. Porque ele já sabe que isso aí é importante para ele. Eu vou clicar nesse Beam. Vai, dane-se. Putz. Ele sacou o Skarmony. Bom. Ele foi Noivern. E contra o Noivern. Eu vou hard titar. Pico Air Slash. Vai tirar, tipo, nada. E eu vou clicar Crunch. Crunch é um bom. Vai tirar um bom dano desse Noivern. Putz. A vida. Mas tirou muito, 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 muito. Aqui eu acho que ele vai clicar em U-Turn. Acho que Kirin já fez o que ele tinha que fazer aqui. Ele foi Obstagum. Possivelmente vai proteger. Eu vou clicar nesse Beam. Direto. Que ele protegeu. Então, isso daí é definitivamente Defiant, não Reckless. Ok. Ele era Defiant, então, pelo jeito. Porque não ativou a Flame Orb. Então, foi ok. Putz. Esse vídeo está com menos de 30 minutos. Mas eu vou achar mais uma, vai. Mais uma e eu retorno assim que encontrar para perder, né? Porque sempre que eu faço isso, falo que eu vou encerrar e falo que eu vou jogar mais uma, eu perco ela. Então, eu vou perder a próxima e eu já volto. Ok. Ok. Olha lá, tem Barrasquilda e olha o meu time, olha o Barrasquilda, olha o meu time, olha o Barrasquilda. Ok. Eu nem tinha colocado a Ionex porque eu achei que ia ser a última. Pois bem, eu acho que Taranitar colocar Rocks aqui é super importante. Eu acho que ele vai abrir, inclusive, disso daqui ou disso daqui. Se bem que isso aqui tem Flip Turn agora. Flip Turn é o U-Turn do tipo Água. Isso é importante de se ter em mente. Bom. Deixa eu ver. Ah, não vou deixar o cara nervoso. Tô testando. O cara perguntou se vai perder no YouTube e eu disse que tô só testando para não deixar o cara nervoso. Daí depois eu falo para ele. Se ele ganhar, eu falo para ele que ele ganhou ao vivo. Daí se ele perder, eu não falo nada. Ele vê no vídeo depois. Ele vai clicar Flip Turn, eu acho. Tô a fim de abrir de Kill, hein? Dane-se. É a build barra Skilda. Eu acho que a play dele não é... Não é clicar Flip Turn. Porque eu poderia clicar Freeze Dry aqui e derrubar isso aí caso eu fosse Scarf. Então a play dele seria, por exemplo, ir... Aid Slash. Que eu acho que seria uma play aceitável. Se ele ficar, ele vai clicar para clicar se sim. Então eu vou Aid Slash. Nice. Eu vou clicar Shadow Ball. Porque eu acho que é a play aqui. Eu sou... Aí é que tá. Bom, Shadow Ball já deve derrubar. Ok, ele foi Crook. Ponto positivo. Ele é Leftovers. Ele deve clicar Stealth Rock aqui porque o Rock Seater dele é isso aí mesmo. Então vamos para o Close Combat. Nice. Adeus Crocodile. Ele perdeu o... Hazard Seater dele. E... Ele foi barra Skilda. Eu vou clicar aqui em Shield direto. Se isso aí que ele tiver Swords Dance, parabéns. Ok. Liquidation. Mas eu protegi relativamente bem. Hum... Eu tô com vontade de clicar Shadow Ball aqui. Tô com uma vontade de fazer isso. Será? Vai. Só vai. Tanquei. Como eu imaginei que faria. Shadow Ball. 100%. Cara, me livrar de barra Skilda foi tão importante. Tão importante. Porque agora eu consigo... Tentar fazer algumas coisinhas aí. Eu vou clicar King Shield para o caso dele clicar U-Turn. Flamethrower. Agora eu vou taranitar e deixar isso aqui para saque para mais tarde. Se ele clicar U-Turn está tudo bem. Porque se ele entrar Min Shao, ele não vai poder clicar High Jump Kick. Isso é importante de se dizer. Nice. Aqui eu poderia clicar Stealth Rock, mas eu acho que Crunch é a Play. Porque isso aí deve ser Choice. E ele veio Age Slash exato. Nice. Baixei a defesa dele, que é importante também. O fato é que eu vou clicar Stealth Rock no possível King Shield dele. Se ele derrubar o Tarantar, está tudo bem. O fato é que conseguir colocar Rocks aqui vai ser super importante. E de fato conseguir. Aqui eu saco o Age Slash. Basicamente tem o Age Slash para saque mesmo. Foi para isso que eu mantive. Ele clicou U-Turn e não conseguiu. Bom, se ele for Scarf, o U-Turn não me derruba. Se ele não for Scarf, eu sou mais rápido. Então, vou ali em Rebomb e clicar. Hum, estou a fim de clicar U-Turn. Eu vou clicar U-Turn. Ok, ele é Scarf mesmo, de fato. Indeed. Ah, ele foi tentar Cruel. Então, eu vou clicar U-Turn. Eu vou ser mais rápido com o meu Terrakion. Então, o Terrakion pode clicar Earthquake. Exato. Terrakion em campo. Eu estou a fim de clicar Stone Edge. Mas, acho que eu vou para o E-Q mesmo. É, ele tancou. Uau! Por essa eu não estava esperando. Confesso. Por essa eu não esperava. O Scald vai... Eu não sei até que ponto vale a pena guardar isso aqui. Que Kyurin dá um bom trabalho. Kyurin não deixa aquilo ali fazer nada. É... Terrakion... É, Terrakion não vai fazer mais nada. Eu vou bater Close Combat só just in case. Ok, boa jogada. Boa jogada mesmo. Pena que eu vou pôr webs daqui a pouco. E a coisa vai ficar feia para o seu lado. Ele foi min. Tchau. Eu vou clicar Close Combat de novo. Ele clicou CC. Boa. O meu bichinho aqui... Entra. E eu posso clicar Moon Blast. Graças a minha... É... Ok. Poderia clicar Moon Blast aqui. E vou clicar Moon Blast na verdade. Derruba tudo que ele tem. Pau. Gone. E eu não posso perder isso aqui de forma alguma. Eu sei que ele tem Flamethrower. E sei que aquilo é Choice. Isso é importante de lembrar. Hum... Curem aqui. Infelizmente não vai fazer mais nada. Então o meu saque agora é 100% Curem. Ele foi Minxal. Estou achando que ele tem alguma tech para me pegar. Algo com o Poison Jab ou algo assim. Então eu vou Curem. Saque Curem aqui. E caso ele não clique Close Combat. Ele clicou Poison Jab. Como eu imaginei. Ah... Poison Jab tirou 25. Então não vai me derrubar. Aqui eu tenho Free Ice Beam. Ice Beam derruba aquilo ali. Só que se ele entrar e clicar Close Combat... É... Acho que ele não derruba tariantar nenhum com nada na real. Então eu vou simplesmente clicar Crunch. O Dracomitor vai tirar 0. Crunch. GG, mano. Desculpa mentir para você, cara. Mas é que eu realmente não queria te deixar nervoso. Eu já joguei contra YouTubers há um tempo atrás. Quando eu não tinha canal e tudo mais. E eu lembro que eu fiquei bem chateado de... De ficar nervoso e não conseguir jogar muito bem e tal. Então eu menti por isso. Me desculpe. Mas você acabou aparecendo. Espero que vocês tenham gostado então, pessoal, dessa live. Eu particularmente gostei bastante. Esse time ficou muito legal. Pena que a gente nunca mais vai ver... Ice Ice Beam derruba tariantar em Underused. É bem possível que nos próximos dias eles já sejam banidos. Talvez você veja nesse vídeo amanhã. Eu estou gravando num dia e você vai ver no outro. Talvez amanhã eles já não estejam mais disponíveis. Mas de qualquer forma, eu agradeço se você deixar seu like. Se você compartilhar. Se você comentar aí. Dizer o que você achou desse equipe. O que você achou dos drops. Dos raises. Enfim. Tudo que você tiver no seu coração. O campo dos comentários é seu. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e valeu!